Esse é o Acápsio, e nós vamos falar das medidas provisórias do Lula que vão caducar, hein? Isso vai dar uma confusão muito grande. Algumas já estão meio que encaminhadas com uma outra solução, mas uma grande parte vai caducar. E o que vai acontecer com isso daí? Vamos entender quais são as que estão com risco de caducar, as que vão virar projeto de lei, enfim. Vamos entender o que está acontecendo com as medidas provisórias lá no Congresso. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, rei do Rodízio, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse governo Lula, o Lula III, já é o governo que mais editou medidas provisórias nos primeiros seis meses da história do Brasil. O Lula saiu tentando controlar o Estado por medida provisória de forma aloucada. E para piorar a situação, como houve um impasse entre o Pacheco e o Lira, vocês lembram desse caso, né? O Pacheco quer que as MPs voltem a tramitar por uma comissão mista. O Lira quer que volte a ser como estava durante a pandemia, quer que continue sendo como estava durante a pandemia, em que elas começam a tramitação pela Câmara e depois vão para o Senado. Cada um tem um lado seu para dizer o que é o melhor, o que é o pior e coisa e tal. A gente já falou sobre isso aqui. No final das contas, quem é que tem razão? Ninguém sabe, né? Esse negócio é uma confusão tão grande que não tem como saber quem está certo. Mas o fato é que essa confusão acabou prejudicando o Lula, né? E aí, o que acontece nesse caso? Olha só, o governo, como eu falei, fez uma quantidade enorme de medidas provisórias em número recorde, né? E algumas delas vão perder a validade agora já em 1º de junho, que foram aquelas editadas no dia 1º de janeiro. Logo que o Lula entrou, ele editou um monte de coisa. Essas já perdem a validade agora. Então, por exemplo, aquela que faz a reorganização dos ministérios, que cria os ministérios todos. Mas essa, ela vai passar. Ela vai passar, né? A gente já viu, eles estão preparando uma... refizeram, tiraram o poder da Marina Silva, fizeram aquelas alterações todas e já vai encaminhar isso para o Senado. Isso deve passar. Tem também uma outra que institui o programa Bolsa Família, que na verdade é só renomear o Auxílio Brasil para a Bolsa Família. Não mudou nada. Essa tem um pouquinho mais de prazo, vai para o dia 29 de junho, tem até o dia 29 de junho para passar. Mas essa, aparentemente, está tudo certo. Ela vai ser aprovada, já tem acordo para aprovar, né? Ninguém seria maluco, nem os deputados e senadores seriam malucos de bloquear o programa Bolsa Família, né? Ou o Auxílio Brasil, ou chame como eu preferir. A outra mesma coisa cai aqui para o Instituto, para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que é o Casa Verde Amarela. Também a mesma coisa. O Lula mudou o nome do programa. Só isso. Não teve mudança nenhuma, mudou o nome do programa. E, de qualquer forma, a validade é até 14 de junho, mas tudo diz que deve passar. Não deve ter problema aqui. Agora, qual é o problema? O problema é justamente, bom, primeiro, essa que reorganiza os ministérios, em tese, já tem acordo para aprovar ela. Mas não passou ainda. Então, ela ainda corre riscos, né? Então, ela é uma das sete que corre riscos de não passar. E se ela não passar, meu amigo, aí volta a estrutura dos ministérios para o que era na época do Bolsonaro. 23 ministérios só. 17 ministérios fazem puff. E vai ser uma confusão muito grande para o Lula, porque não tem como evitar. Se realmente ela perder a validade, ela acaba, né? Então, as outras aqui, tem algumas que não vão fazer muita diferença, né? Por exemplo, a que extingue a Funasa e estipula a absorção das competências. Essa MP aqui, ela foi transformada num projeto de lei. Mas é aquele negócio, no final das contas, não vai fazer diferença, porque o governo já tirou todo o orçamento da Funasa. Então, a Funasa já deixou de existir completamente. Não tem mais nada na Funasa. Para você ter uma ideia, já disponibilizaram os prédios em que funcionava a Funasa. Então, assim, uma coisa que não tem como voltar atrás. Então, mesmo acabando a MP, em tese, a Funasa volta a existir, mas não tem nada mais lá. Não tem mais ninguém lá dentro. Não existe mais nada. Então, não vai fazer diferença, né? O adicional do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás refere-se justamente à questão do aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil. Só que, como vocês sabem, o Auxílio Brasil foi substituído pelo Bolsa Família. Então, isso daqui, no final das contas, é meio que virou só o passado, né? Não muda daqui pra frente. Então, ela sair de vigor também não faz diferença. Aí, o que que tem? Reduz alíquotas de PIS-PASEP do COFIN sobre combustíveis. Isso daqui, a gente já sabe o que vai acontecer. Ela vai ficar sem nada. Vai subir os combustíveis agora no dia 1º de junho. Pode esperar, vai ter aumento de combustíveis no dia 1º de junho. Tanto por conta disso daqui, quanto por conta do ICMS também. Vinculação do COAF ao Ministério da Fazenda. Também vai acabar, não vai ser aprovada. Isso vai voltar para o Banco Central, onde estava na época do governo Bolsonaro, né? Exclui o ICMS do cálculo de crédito do PIS-PASEP e COFINS. Então, no final das contas, era uma alteração pra diminuir um pouco mais de imposto. De novo, vai aumentar imposto com o fim disso daqui. Tudo isso daqui já foi combinado com o Lula, que vão deixar caducar. Não vai ser votado, não vai ser aprovado, né? Agora, tem também regras sobre resultados de julgamentos do CARP, que é aquela questão do voto de qualidade. Isso foi transformado numa medida, numa medida, num projeto de lei normal. E ainda está uma briga. Por quê? Porque o Congresso quer manter como estava na época do Bolsonaro, com o valor, com o empate dando a favor do contribuinte, né? Enquanto o Lula quer agora que o desempate dê a favor do governo. Como eu já expliquei pra vocês, é muito comum ter empate no CARP. Por quê? Porque o CARP é formado exatamente metade pelos contribuintes e metade pela receita. Então, é muito comum dar empate nesse julgamento do CARP. Os contribuintes acham que o contribuinte está certo, a receita acha que a receita está certa. Pronto. Deu empate. Se ninguém traiu pro seu lado, dá empate. E aí você tem esse tipo de problema nessa situação, né? Aí você tem o conselho da PPI, da Presidência da República, programa de parceria e investimento, negócio pra fazer desestatização e coisa e tal, mas no governo Lula não vai ter nada mesmo, não vai mudar nada, né? Enfim, e tem mais uma série de coisas aqui que estão pra ser votadas e que podem caducar até setembro, né? Enfim, o que vai realmente vencer são essas três aqui. O resto, a única que tem discussão ainda é em cima da questão do CARP. As outras duas vão deixar a coisa devagar, porque não vai fazer diferença mesmo. Na questão do CARP tem discussão aqui. Conselho não serve pra nada, não faz diferença nenhuma, né? O programa Minha Casa Minha Vida deve ser aprovada. A questão das alíquotas de contribuições incidentes sobre combustíveis, isso daí é outra coisa que tá sendo discutida também. E a questão da lei de licitações. Você lembra da lei de licitações? Ela era pra entrar em vigor agora, né? Uma lei mais rigorosa pra evitar problemas de fraude em licitação. E mais uma vez o governo estendeu mais um prazo pra continuar com a lei velha, porque os estados e municípios não se prepararam pra essa lei. Então prorroga mais um pouco o prazo de licitações. Já tá tudo decidido que vai fazer isso, vai aceitar. Isso daí já era, né? Programa Mais Médicos. Também já tá dizendo que tá tudo certo pra ser aprovado no Congresso. Mas é aquele negócio, infelizmente, né? Porque o Programa Mais Médicos não costuma ser uma coisa muito boa. Enfim, tem mais algumas coisas aqui que devem caducar. que é um crédito de 640 milhões pra comunidades indígenas. A grande questão aqui é que eu não sei como é que funciona isso. É provável que isso já tenha sido pago. Então, no final das contas, se cancelar a medida provisória, o que vai acontecer? Porque o crédito já foi feito, o dinheiro já foi dado. E aí, né? É a mesma coisa que tem aqui esse crédito extraordinário para o Ministério do Desenvolvimento, que é outra medida provisória. E que se não votarem, o que vai acontecer? O dinheiro já foi? Então meio que fica sem função isso daí, né? Enfim, esse Programa de Aquisição de Alimentos, isso aqui é outra merda completa. É o governo tentando manipular o mercado de alimentos no Brasil. Isso sempre dá merda. Por quê? O fato de a gente ter justamente um mercado mais livre nessa área de alimentos é o que garante que pouca gente passa fome no Brasil. Pouca gente. Tem gente que passa fome, infelizmente. Mas é muito pouca gente. Se você quiser, você acha comida por aí. É muito fácil de achar. Agora, isso daqui é justamente aquela ideia de você fazer preços mínimos para agradar o agricultor e não sei o que lá, e o governo fazer estoques. E aí, cara, costuma ter uma roubalheira nisso daí, cara. É um antro de corrupção esse negócio da Conab, de comprar estoque mínimo, de manter estoque do governo. Por quê? Porque, olha, imagina as possibilidades, cara. Você tem um agricultor amigo seu, tu compra lá um pouco mais dele, olha só que maravilha. E depois você descarrega o estoque do governo e vende por bar dos panos, né? Quem é que vai garantir que tem mesmo estoque lá? Não tem, né? Isso é um antro de corrupção isso daí. Não estou dizendo que exista. Não tenho provas de que exista. Mas que costuma ser um antro isso daí costuma, né? Infelizmente, o Lula voltou com isso. Isso tinha acabado. Esse negócio de armazém da Conab tinha acabado isso no Brasil justamente porque não tem função nenhuma e é um antro de corrupção. Agora o Lula, antro de corrupção, é a cara do Lula, né? Vamos combinar. Voltou com a coisa toda aqui, né? E ainda tem algumas aqui que não tem prazo para votação. Ninguém está falando nada, não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Que é o reajuste dos salários dos funcionários federais. Vai acabar sendo aprovado, infelizmente. E também altera as regras de alimentação do trabalhador e a questão de obras na educação. Então é isso daí. Essa é a situação das medidas provisórias. Acho que nada disso daqui teria muita validade, ter muita importância. Mas só a vitória que a gente está tendo aqui nessa questão da reorganização dos ministérios já é algo positivo no final das contas. Vamos ver como é que fica isso daí, né? Primeiro de junho já é daqui a pouco, né? Final dessa semana, né? Realmente, vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.